aqui no UOL, o pessoal tá falando assim, ó, Chico e Ais já tiveram mais tração, né? A Ais quando faz live com o Leão Lobo tá muito mais sorridente, muito mais tranquila, e daí não angaria like, aí não angaria like. Então, queria pedir pra vocês, pra gente tentar bater uns like legal aí, entendeu? E a gente acabou de ler quatro linhas do roteiro que tem cinco páginas. Então hoje nós vamos até as oito e meia. O Chico Engra vai ficar indignado com a gente. Quer dizer, já tá, né? A Kali perdeu seguidores desde a desistência do Lucas. De acordo com o perfil Gasset do dia, após a desistência de Lucas, Kali já perdeu mais de 30 mil seguidores. Consultamos agora o perfil da PO e ela está com 781 mil seguidores. Ela continua se posicionando contra o Lucas lá dentro. Ela disse que não vai aceitar ser culpada pela expul... Pela saída do peão, né? Não expulsão. Pela desistência do peão e que não fez nada demais. Nada além do que ele tinha me falado aqui dentro. Ela disse que ele se colocou nessa posição agredindo e indo em cima das pessoas. Depois ela disse que o peão saiu para continuar se fazendo de vítima e não tinha uma narrativa para manter lá dentro. A Jaque falou para o André que quer distância da Kali por ser uma pessoa baixa e estar cega pelo dinheiro. Tem duas coisas que eu gostaria de falar sobre isso. A primeira é participante de reality show que critica participante de reality show por causa de dinheiro. Estão todos lá pelo mesmo motivo. Eu acho que tentar colocar isso numa esfera ética e moral a respeito dos limites da grana e da fama... Por favor, eu acho que não é bem esse o caso. E a outra questão a respeito da Kali especificamente... É que eu acho que a Kali foi traíra, sim senhor, de ter um segredo do Lucas e usá-lo como um joguete. Eu acho que isso, principalmente porque era uma história daqui de fora. E aí eu acho que existe um acordo de damas e cavaleiros, na verdade, que isso mistura o pessoal com o artista, com o profissional, de um jeito que ao mesmo tempo que algumas pessoas podem dar uma esquentada no programa, sem qualquer sombra de dúvida. As pessoas só estão lá por conta das coisas que elas fizeram aqui fora. É bem verdade. Mas acho que acaba pegando muito mal para a Kali. E aí eu acho que realmente é um plano que não dá para passar para a senhora doutora Kali. Falou tudo, Chico. Vou, inclusive, citar aqui uma palavra. Cuidado ao contar um segredo a um amigo. Lembre-se que seu amigo tem um amigo e o amigo dele também tem um amigo. O que o Lucas fez foi confiar na Kali. E aí qual é o segredo, qual é a questão? No final das contas isso não interessa. Era um assunto que cabia somente a eles dois e aos milhões de brasileiros que assistem à fazenda, porque não sei o quanto o segredo lá, mas todo mundo vê. Ela não podia ter usado isso contra ele. Já vai dar falsidade, já é uma questão de falsidade, dar arma para um cara que era inimigo direto dele no jogo. Inimigo muito entre aspas. Arma! Arma! Ouviram tiros essa noite lá. Enfim. E é uma traição. Então acho que além de tudo que o Lucas passou, tem um fator muito sério que é a traição que ele sofreu da Kali. Isso é um fato. Talvez a gente não esteja falando tanto sobre isso quanto deveríamos. Mas assim, é uma questão muito séria, porque ele confiou nela. A relação... Eu concordo também, e falamos disso ontem, que a relação deles dois não era das melhores. Ele já tinha usado a Kali quando quis, já tinha falado do André em outras oportunidades, mas enfim. A gente age com o outro da maneira que a gente gostaria de ser tratado. Se a Kali foi traída pelo Lucas e traiu o Lucas de volta, então significa que para ela está tudo bem. Ela podia ter agido diferente, mas preferiu ficar no mesmo nível que ele. Ela não pode dizer Ah, eu fui mais amiga do Lucas do que ele foi meu. Não, os dois fizeram, no final dos contos, coisas parecidas. Usaram o outro. Ele tinha contado um segredo para ela, uma questão de amizade, de intimidade dos dois, e ela preferiu dar isso de bandeja para o Black. Ele foi lá e usou o artifício que ele tinha. Se foi covarde, se não foi, aí não é essa questão. Diga. Boa, perfeito. É, realmente fica difícil de passar pano. Ao mesmo tempo, reality show é um jogo feito de erros e acertos. Na verdade, as pessoas... Eu queria, na verdade, abrir um parênteses em torno de uma coisa que a senhora falou, que a gente só trata os outros como gostaria de ser tratado. Mas se as pessoas fazem isso na Fazenda, o programa é cancelado com dois dias de exibição. Então, de certa maneira, é inevitável que as pessoas tentem uma detonar as outras e natural. Só que acho que realmente, daí a gente aqui, de maneira hipócrita e soberba, como diria o próprio Lucas, a gente fica aqui torcendo para acontecer emoção e criticando quando acontece. Então, Kali, você está cancelada pelo... Eu estou brincando, eu jamais faria. Mas, o Yais, enquanto a gente conversava aqui, esse papo aqui nosso, lembra que eu falei que ela estava com 781 mil seguidores? Foi só eu falar, foi só eu falar que ela está agora com 779 mil seguidores. Então, toda a nossa grande audiência aqui nesta noite de quinta-feira foi ao Instagram da Kali e parou de segui-la. É um vexame o que está acontecendo com a Kali. Imagina só, a Fazenda já não é um reality show que dá muito seguidor. Quando acontece, é um fenômeno. Tipo, a Raquel Scherazade, nunca tinha acontecido aquilo que aconteceu com a Raquel Scherazade. Ganham milhões de seguidores. Aí, tu entra na Fazenda e, além de não ganhar, tu ainda perde. Eu fico pensando na situação do César, que foi lá ganho seguidor no BBB para perder todos na Fazenda. Aí, é o all-in dos realities. É um negócio realmente extraordinário. Tá legal, colega? Vamos deixando o like aí. A gente precisa muito do like das pessoas. Não é verdade, Jéssora? A gente precisa muito do like das pessoas. Demais. Gente, por favor. Deixa o seu like. É o programa mais biscoiteiro que tem. Aqui é o Central Biscoito. A gente quer o seu like. A gente só está aqui pelo like. É engajamento que nos interessa. Seguinte. César Black.